Olá, saudações, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da nossa Semana Zero 2021. Pra você que não sabe, a Semana Zero é uma semana onde nós trazemos vários conteúdos pra vocês aqui no Instagram, lá no YouTube também, então todos os dias dessa semana nós teremos muito conteúdo de qualidade pra você que sonha em seguir carreira militar. Nós teremos todo santo dia um vídeo lá no canal Coach Militar, então o vídeo vai ser publicado geralmente ao meio-dia, e nós teremos também à noite, às 19h, uma live aqui no Instagram com um convidado muito especial pra gente poder falar sobre carreira militar. Então, durante essa semana de segunda a sexta, meio-dia tem vídeo lá no canal Coach Militar, e 19h tem live aqui comigo, beleza? Então hoje a gente vai falar com o Tenente Breno, o Tenente Breno, que foi oficial do Exército, ele vai falar um pouco sobre a formação dele, ele foi um oficial temporário, nós vamos inclusive falar sobre essa temática de militares temporários, militares de carreira, ele vai contar um pouco sobre a experiência dele com todos vocês, e eu espero que realmente seja uma noite muito legal, muito agradável pra você que sonha em seguir carreira militar. Então, vou chamar o Tenente Breno Freire aqui. Bate papo, nós vamos deixar aqui, se não ficar travando, a gente vai deixar aqui o nosso chat funcionando, pra gente bater um papo. E aí, Breno, tudo bem? Boa noite? E aí, Thiago, beleza? Beleza, satisfação, muito obrigado pela sua participação aí, por estar cedendo essa horinha aí, pra gente conversar um pouco com essa galera aqui. Muitos já te conhecem, né? Muitos já te acompanham aqui no Instagram, mas pra quem não conhece, vou pedir pra que você se apresente aí pro pessoal, por gentileza. Thiagão, primeiramente, satisfação é minha de estar falando contigo aí, né? Um camarada que é um exemplo aí pra milhares de jovens aí no nosso Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou o Breno Freire, eu sou o primeiro Tenente R2 do Exército, e vamos falar aí um pouquinho nessa live sobre o Exército, serviço militar temporário, pagar um bisu pro pessoal que quer ingressar nas forças. Então, vocês que querem conhecer um pouco mais sobre esse assunto, participem da live, acompanhem, que vocês vão gostar com toda certeza. Legal, Breno. Muito obrigado, inclusive, pela participação de todo mundo que tá chegando aí pra acompanhar com a gente. O coach militar tá aí com a gente também, né? Vai ser um dos convidados que eu vou ter a satisfação de conversar na sexta-feira. E, Breno, o Breno falou uma coisa bem interessante, que, assim, acho que já dá pra gente iniciar o nosso papo, que é falando sobre os militares temporários e os militares de carreira, né? Porque, pra quem não sabe, existem duas categorias, vamos dizer assim, dois tipos de militares com relação ao tempo de permanência e algumas outras características. Existem os militares de carreira e existem os militares temporários, tá? Os militares de carreira, eles são aqueles que ingressam nas forças armadas, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, através de um concurso público. E os militares temporários, eles ingressam através de um processo seletivo. Então, Breno, conta um pouco pra gente como que foi a tua entrada no Exército, né? Como que foi ali a sua seleção, como que funciona isso aí pro oficial temporário? Então, Tiago, vamos lá. No meu ingresso nas forças armadas foi através do CPUER. De que forma eu ingressei no CPUER? Quando eu fiz 18 anos, que eu fui me apresentar pro serviço militar obrigatório, como eu estava inscrito em uma instituição de nível superior, fazendo uma faculdade, eu fui encaminhado pra seletiva do CPUER. E isso é interessante porque na época eu não conhecia. Então, eu, de início, eu não fui voluntário a servir. Depois eu mudei essa ideia porque meu avô, meu irmão, meu pai colocou isso na minha cabeça e eu decidi servir. Mas eu não tinha o conhecimento do CPUER. Graças a Deus eu fui encaminhado pra essa seleção, que eu não tinha esse... Eu não sabia muito bem e tudo mais. E aí, durante a seleção, eu dei uma pesquisada e vi a respeito sobre, vi que era uma oportunidade aí ímpar na vida de um jovem, né? Então, você foi se apresentar pro serviço militar obrigatório normalmente, como todo jovem se apresenta. Então, ó, já pega o bisu aí com o tenente Breno. Ele foi se apresentar normalmente. Todo cidadão brasileiro do sexo masculino tem que se apresentar no ano que completa 18 anos. Só que como ele estava fazendo uma faculdade, né? Ele já estava inscrito numa faculdade, surgiu a oportunidade dele entrar na formação através do CPUER, né? Que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E aí, durante essa... Quando ele me encaminhou, existe um processo seletivo pras pessoas que vão ingressar realmente no CPUER. E esse processo, ele é baseado em uma prova de conhecimentos gerais, de ensino médio, uma redação, atividades físicas, que é um teste de aptidão física, que você tem que correr um mínimo, fazer barra, flexão abdominal, um exame médico, exame médico básico, oftalmológico, odontológico, e uma entrevista que pega um pouco da parte psicológica e social. Então, ali você... Depois de ter feito essa seletiva, se você for elegível a entrar no CPUER, aí sim você vai começar a formação. Normalmente, são números pequenos de vagas do CPUER. Em Belo Horizonte, por exemplo, que foi onde eu fiz, eram apenas 70 vagas do CPUER e tinha 5 mil conscritos. Então, eles fazem um filtro. E se você conseguir passar por essa etapa, você começa o seu curso de formação. Durante o curso, você vai ter um período básico e um período de qualificação na arma em que você desejar se especializar, vamos dizer assim. Interessante que o Iago falou agora há pouco, né, Breno? Que não são todos os lugares onde existe essa oportunidade. Então, ele frisou muito bem aí. O jovem, para ter essa oportunidade, ele tem que se alistar num local onde existe um CPUER ou um MPER. No meu caso aqui, por exemplo, quando eu fiz 18 anos de idade, eu sou do interior de Pernambuco, eu fiz o meu alistamento aqui numa cidade do interior. E não existia essa possibilidade aqui para mim. Então, tem essa particularidade também que o Guerreiro aí chamou a atenção e que é bem importante também. Depende do lugar onde você vai se alistar. Exatamente. Tem que ter um CPUER ou um MPER na cidade do seu alistamento. Então, isso é muito importante. Primeiro, para verificar se o local existe e está matriculado em uma instituição de nível superior e reconhecida pelo MEC. Ah, legal. Então, e você falou assim que o seu pai, o seu avô, eles tinham influenciário, eles eram militares, foram militares? Então, eu tive um bisavô que foi militar. Ele foi oficial de carreira. E depois disso, ninguém mais entrou para o exército. Então, meio que quebrou ali uma... Porque normalmente, filho de militar, quer ser militar e tudo mais. Aí, meu pai chegou a servir como soldado, né? E aí, todo mundo queria que eu entrasse. E aí, na época, quando eu me alistei, eu não fui voluntário, estava um pouco desanimado, mas depois eu animei e falei, não, agora eu quero, é isso que eu quero conseguir. Eu quero, pelo menos, passar pela formação por esse um ano de serviço militar obrigatório, né? E é uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente se tiver a oportunidade de fazer um CPUR. Esse período de formação, independente da faculdade que você faça, se você está estudando ou não para algum concurso, se você se dedicar, você consegue acompanhar o estudo e o ano de formação, no CPUR, no PUR, e ali você vai cultuar valores, conhecimentos, técnicas, que nenhum outro cidadão vai ter. A gente leva para o resto da vida, né, Branco? Exatamente. Hoje, eu acredito que o Exército, existem diversas especulações de como seja, que quem é de fora fala, ah, meu avô serviu e na época dele era assim e tudo mais, mas realmente só conhece o Exército quem faz parte da instituição. Então, eu acho que vale muito a pena você conhecer a instituição, passar por uma formação, e pelo menos esse um ano de serviço militar obrigatório, eu acho interessante. Em alguns casos, como soldado, não, porque aí pode atrapalhar um pouco ali uma faculdade, porque é um período integral e tudo mais. Mas se tiver a oportunidade de fazer um CPUR, eu aconselho muito que faça. Certo. E interessante, muito interessante que você falou assim, que num primeiro momento você não era voluntário, você não queria servir. E comigo aconteceu a mesma coisa, né? Quando eu completei 18 anos, eu também fui lá, me apresentei, me apresentei numa cidade aqui do interior, como eu falei, e eu também não quis servir, eu também não fui voluntário. E aí, a gente já quebra um mito, muitas vezes, que muitos jovens têm, de que, ah, se eu não servir, eu não tenho mais como entrar nas forças armadas. Você tem sim, você tem, como o Breno falou. Ele, num primeiro momento, não queria, mas quando ele viu a possibilidade e tudo mais, ali ele foi influenciado pelo pai dele, ele decidiu ser voluntário. E no meu caso, eu decidi partir para um concurso, que o Breno também poderia, se ele tivesse tido essa intenção, ele também poderia ter feito. Então, não é porque você não serviu, ou porque no primeiro momento você não quis, que você não tem ali uma possibilidade de entrar na força. E aí, Breno, você passou pelo processo seletivo, ali do CPOR, você foi selecionado, e aí, como que funcionou ali esse início da formação? Como que funciona? Explica um pouco para a gente como que funciona essa formação. O CPOR, ou o NPOR, ele é compreendido em duas etapas, a formação. É um período básico, onde você aprende a ser militar, você vai passar por treinamentos, vai ter um acampamento básico, você vai aprender a ser militar, como se fosse uma formação de infantaria, ali no começo. E aí, depois, quando termina o período básico, você escolhe, no caso do CPOR, você escolhe para qual arma você vai. Isso se você for bem classificado, porque no exército, a metocracia é fundamental. Então, se você for bem classificado, você escolhe para que área você vai especializar. Se você não for, você acaba sendo escolhido. E aí, nessa segunda etapa, você passa por uma especialização na área que você escolheu. Se você escolheu infantaria, com certeza você vai fazer mais exercícios de terreno, vai atirar com outro tipo de armamento, vai fazer patrulha, GLO. No meu caso, eu escolhi a intendência, porque eu previa que esse tempo que eu estivesse no exército, depois do tempo em que eu terminasse com esse meu tempo de exército, eu queria utilizar o que eu pratiquei dentro do exército. Ah, bem legal isso. A intendência, ela é como se fosse uma... Eu considero, no meu ponto de vista, meio que uma faculdade de administração pública. De logística, né? Você aprende muito sobre logística. Isso. E aí, você faz essa especialização. Terminada a especialização, novamente, a meritocracia entra. E aí, vamos supor, minha turma era 30 alunos de intendência. Aí, no final do ano, o exército fecha, tem a formatura, tem a classificação desses alunos. Fui o 03 de turma. Então, no começo do ano, o exército pega e fala assim, a gente vai precisar... Estou falando assim, basicão, para todo mundo conseguir compreender, né? O exército pega e fala, nós vamos precisar que o CPUL envie cinco aspirantes de intendência. Então, como que eles vão selecionar os cinco dos 30? São os cinco primeiros colocados, né? Então, vai do 01 ao 5º para um estágio de preparação. Antes de virar tenente, você faz um estágio chamado IPOT. É IPOT, né? É um estágio de instrução complementada do seu tempo horário. E durante esse estágio, você comprova que você tem capacidade para tornar realmente um tenente, né? Você vai estar ali no dia a dia em uma unidade militar normal, fazendo as atividades que um oficial subalterno faz, no caso, um aspirante, segundo tenente. Sim. E interessante que você falou aí, né? A questão de escolha de arma. Porque, presta muita adição nisso aqui que eu vou explicar para vocês, pessoal. Uma diferença fundamental entre o CPOR e o NPOR, é que os NPORs, os núcleos de formação, eles não têm todas as armas quadro de serviço. Diferente de um CPOR, né? Um CPOR, como o Breno fez, ele tinha todas as possibilidades. Ele tinha ali cavalaria, infantaria, engenharia, artilharia, intendência, matibel. Ele poderia escolher entre todas as outras e ele decidiu aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa questão do porquê você decidiu, Breno. Eu achei muito legal isso que você falou, de se preparar para a sua saída, né? Então, ele estava num CPOR, por isso ele pôde escolher. Quem faz essa formação no NPOR, o NPOR normalmente só tem uma possibilidade. Então, tem o NPOR de infantaria, tem o NPOR de cavalaria, então, o NPOR só forma uma arma quadro ou serviço, no caso, tá? E, Breno, eu achei muito legal isso que você falou, cara, porque, assim, a gente sabe, né, que muitos militares temporários, eles não se preparam para a saída, né? Às vezes, o cara pensa que é de carreira, né? Ele leva uma vida, às vezes, irresponsável, não termina a faculdade, gasta mais do que tem, faz empréstimo, faz dívida, né? E você, desde o primeiro momento, eu achei muito legal isso que você falou, você se preparou para a sua saída. Você viu que, pô, se eu for para a intendência, eu vou trabalhar com logística, com administração, com aspectos burocráticos, e isso vai me dar uma experiência para aplicar lá fora, né? Você via muito isso, cara? Eu via, né? Eu via muito isso. O cara que não se preparava, o soldado, o cabo, que não se preocupava em fazer um curso técnico, tirar uma habilitação, você via muito isso na tropa? Sim, eu via muito. Eu fui comandante de pelotão, né? Então, eu tentava passar isso para os meus subordinados, e eu também tinha isso comigo desde o início, desde o CPOR. Assim, não desmotivando, mas eu não quis escolher a infantaria, porque visualizando que o meu tempo era curto no exército, minha permanência tinha um limite, tinha validade, então eu decidi realmente fazer isso, entrar para uma área onde possivelmente lá fora eu iria utilizar esse meu conhecimento obtido dentro do exército. Funcionou muito bem para mim, no meu caso. mas existem outros caminhos. Uma pessoa que vai para uma outra arma, ela vai fazer a faculdade dela durante o tempo de exército, ela vai ter uma educação financeira, que eu acho que é o principal, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, tem que terminar uma faculdade, alguma coisa. Se o camarada tiver uma educação financeira, nem que ele não consiga estudar, né? Porque eu também acho que é... eu tenho um ponto de vista assim, ah, vai fazer a faculdade, mas está fazendo pelas coxas. Quantos profissionais que a gente tem hoje no mercado de trabalho... Só faz por fazer, né? ...e a função que só tem o canudo. Então, assim, realmente a faculdade é um aspecto muito importante, em primeiro lugar. mas uma boa educação financeira e você ter na sua mente que aquele tempo vai acabar. E que você não pode chegar no final contando o tempo assim, quando acabar, o que eu vou fazer? Você tem que ter já uma... adquirido bens, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter planejamento para a sua vida pós-exército. E eu ficava muito feliz quando eu via um sargento temporário que saiu antes do tempo porque virou para mim e falou, pô, tenente, eu vou dar baixa porque lá fora a minha vida já está encaminhada, eu passei no concurso da PM, ou eu recebi uma oportunidade que vai ser melhor para mim do que aqui dentro, do exército, então assim... Quando isso acontece, é uma grande felicidade, né? Sem dúvida. porque ela se planejou, mas infelizmente alguns ficam ali na ilusão de que aquele tempo não vai acabar e aí compra carrão, faz dívida, parcela e tudo mais, compromete o seu salário, então assim, é uma responsabilidade muito grande que a pessoa recebe muito novo, né? O cargo de tenente é uma responsabilidade muito nova, muitas das vezes essa pessoa mora longe da família porque ela tem que ir em um lugar longe de onde há a base familiar dela, então tem que ter um pouco também de cabeça, de mentalidade, entender o que é que você vai vir. Você pode sair, você pode se divertir, mas tenha controle, tenha... tenha tudo dominado, né? Faça daquilo, faça, saia, se divirta, mas também guarde o seu dinheiro, ajude a sua família, faça a sua faculdade, junte para abrir uma empresa, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante, seja oficial, sargento temporário, soldado, tira a sua habilitação, faz a sua documentação, tira um passaporte, entendeu? Aproveite os benefícios que o exército vai te proporcionar. Legal. Cara, eu acho que esse bizu que você deu agora, pessoal, o pessoal que está acompanhando aqui a gente, é talvez um dos mais fortes que a gente vai ter hoje na nossa live, porque eu costumo contar, Breno, a história de um, ele era soldado, ele não era cabo não, ele era soldado lá quando servia em Imperatriz, no Maranhão. Ele tinha ido para o Haiti, e aí ele aproveitou que quando o militar ele vai para o Haiti, inclusive semana que vem eu vou fazer uma live aqui com o capitão da minha turma que foi para o Haiti, ele vai falar sobre a missão dele. Ele foi para o Haiti, ele juntou um dinheiro, cara, e ele já estava no sexto, sétimo ano do exército, ele vinha juntando dinheiro e certa vez, foi um momento triste, o irmão dele faleceu e eu fui lá no velório na casa dele. E aí a gente estava, lógico, num momento triste, só que ele foi me mostrar com orgulho as três ou quatro casas que ele estava construindo num terreno que era da família dele que ele ia alugar. Ou seja, o cara construiu uma fonte de renda durante o período de serviço militar dele, era um soldado, e a gente vê muitos coronéis, eu conheço coronéis que vão para a reserva depois de 30 anos de serviço e não tem uma casa para morar. Então, é exatamente isso que você falou. Beleza, ter uma faculdade é muito importante, você ter um curso técnico, mas se você não tem a mentalidade correta, você só vai ter o canudo. Se você não pensa da forma correta, não vai valer de nada. E uma coisa muito interessante que você falou também, é que é muito gratificante a gente ver o sargento, o oficial, o cabo, o soldado temporário saindo para uma coisa melhor. Só que, infelizmente, a maioria é o contrário, né, Breno? A maioria sai, eu vi soldado meu saindo com oito anos e o cara não tinha nem habilitação. Por descontrole mesmo. Então, é muito gratificante mesmo ter essa satisfação de ver esses caras. E, pô, fico muito feliz, cara. Eu, inclusive, te parabenizo, assim, né, pô, desde tão novo, né, você tinha 18, 19 anos, quando você fez a sua escolha de arma. Pois é, você já estava pensando lá na frente, né? Isso é uma parada bem legal. E aí, Breno, você se... Foi um assunto engraçado da escolha de arma. Quando eu estava no período básico, né, e tudo mais, teve um momento que eu tive uma lesão, machuquei e tal, só que eu sempre fui fisicamente forte e tudo mais. Então, todo mundo olhava ali na escolha e falava assim, o Freire vai para a infantaria, o Freire vai para a infantaria. Aí, vibrei a entender se o instrutor de chefe de infantaria. Pô, Freire, é que... E negoziu lá. Então, assim, só que aí é um negócio importante também que, às vezes, a pessoa fala assim, pô, o intendente é só administrativo. Negativo. O intendente, o intendente de material bélico, de comunicações na tropa, principalmente em algumas unidades militares em que tem uma decadência de intendentes novos, que o quadro é completo por muito QAO e tudo mais, não tem como colocar um QAO para formar um soldado. Pô, o cara já está indo para a reserva, um sargento que teve uma carreira inteira, vai ficar tirando serviço, ensino para campo, não. Então, ele vai pegar o tenente, seja ele de intendência, de matibéu, de cavalaria, de infantaria. Então, eu tive a oportunidade durante esse meu tempo de ser chefe de sessão das sessões administrativas da unidade em que eu segui. Eu fui comandante de pelotão, eu apliquei o curso do CFC, que é o curso de cabos, eu fiz formação de período básico de recruta, diversos acampamentos, eu fui instrutor-chefe de um CFST de intendência. Então, assim, qualquer das armas que faz o serviço, o tenente que chega na tropa e demonstra serviço e se a unidade precisa, ele vai ser operacional, independente da arma que for, ele vai ir para a campo, ele vai fazer todas as atividades como qualquer outra. Sem dúvida. E é exatamente isso, Breno, que eu ia te perguntar agora. Você falou que você passou pelo processo seletivo, foi lá para a sua formação. Aliás, antes da gente falar sobre o seu tempo na tropa, vamos falar um pouco sobre a sua formação. Quais que foram os principais momentos que você lembra, sei lá, momentos engraçados, momentos de sanhaço, que você lembra da sua formação? E como que funciona a formação no CPOR? Então, o momento engraçado, cara, que eu tenho, que eu lembro toda vez, foi no... Na primeira vez que entrou todos os alunos, primeira formatura, entramos no portão das armas, fizemos a formatura ali, todo mundo ainda de zonho, aí sentamos lá na porta do alojamento e o capitão veio falar com a gente e virou e falou assim, e aí, alunos, vamos tirar algumas dúvidas e tudo mais? E aí, pá, levantei a mão, capitão, durante o período básico aqui, o internato, eu posso ir na academia, posso trazer um suplemento de casa? O aluno quer tomar bomba! Ele falou assim, é, você vai ter tempo para malhar, fica tranquilo! E aí, a gente entra ali para um período de... No meu tempo, no meu ano, foram duas semanas de internato, né? De atividades extremamente intensas, de manhã, treinamento físico, junto com instruções gerais, almoço, instruções de armamento, instruções de sobrevivência e tudo mais. Então, assim, é um ritmo bem puxado, né? Realmente, é uma formação diferenciada porque, entre aspas, eles têm que aplicar um conhecimento em que o oficial de carreira tem cinco anos para aprender, eles têm que meio que jogar ali no temporário para ele aprender em um ano, né? Claro que não tem comparação nas duas formações, mas é basicamente, você vai ter que sair tenente, cara. de um jeito ou outro e em um ano você tem que ser tenente. Então, é uma formação bem completa, bem sugada, assim, posso dizer, mas é uma formação que vale muito a pena. Teve momentos no CPOL em que eu sou um jovem de classe média baixa aqui em Belo Horizonte. Então, eu tive a oportunidade de conhecer lugares que, se eu não tivesse entrado no Exército, eu jamais teria conhecido. Eu fui para Manaus fazer um curso de sobrevivência que o CPOL de Belo Horizonte fazia um PCI em Manaus e quando que um jovem que não serve o Exército e não tem oportunidade dessa iria conhecer a floresta amazônica do nosso país e fazer um curso de sobrevivência. Então, isso é o que a gente vai levar para o resto da vida, essa essência, o espírito de camaradagem. É você, quando está lá na merda, você fala, pô, estou esgotado, não aguento mais nada. você vê que você tem mais 30% ainda para poder fazer atividade, fazer o que tiver que fazer. Então, assim, é uma formação muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer todas as academias de formação do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Então, ali, tive amigos que se identificaram com alguma delas, fizeram um concurso e passaram. Tem um amigo de turma que está na manja, deve estar no último ano, né? Então... É interessante essa informação, né, Breno? Porque o militar temporário, seja ele sargento, oficial, cabo ou soldado, ele pode sim fazer concursos militares, desde que ele cumpra os requisitos. Exatamente. Um fato interessante é que quem tem o interesse de fazer um SPSEX, uma ESA, eu tenho amigo também da minha turma que está na ESA, tem dois ou três que se formaram sargentos também. Eu acho interessante o seguinte, até você que visualiza fazer um SPSEX, que está estudando para isso, se você com 18 anos tem oportunidade de fazer um CPOR, faça, porque você vai ter um conhecimento a mais do que os que vão ingressar com você. Um fato interessante é que um dos meus instrutores de infantaria, ele fez o CPOR no BH, durante o CPOR ele prestou o concurso para a MAN, ele foi para a PREP já com o conhecimento básico todo adquirido no CPOR, foi para a MAN e foi o 02 de turma de infantaria da MAN. Então, ele fez o CPOR, cara, então vocês que estudam, vocês podem fazer, vocês que são jovens, que tiverem oportunidade, vocês podem fazer também, dá para conciliar, quem quer, consegue. Sem dúvida. E assim, né, Breno, você falou que a formação do temporário é um ano ali e ele vai para a tropa e quando chega na tropa o temporário de carreira eles vão ter as mesmas responsabilidades. Então, quando o capitão, quando o subcomandante, o comandante pagar uma missão para o cara ali, todo tipo de missão, ele não vai perguntar ah, tu é temporário ou tu é de carreira? Lógico, ele vai saber, mas assim, pouco importa, todo mundo é oficial, vai ter que cumprir a missão. E aí, na tropa, Breno, você já falou um pouco das atividades que você fazia, mas fala um pouco mais sobre o que é que você fazia, o que é que um oficial de intendência ele faz na tropa, a gente tem muitas garotas que têm essa dúvida porque as mulheres elas podem sim prestar o concurso da ESP-SEX e lá na AMAN elas podem escolher intendência ou material bélico. Então, muitas têm essa dúvida também, fala um pouco sobre as atividades que você fazia na tropa, por favor? Então, o oficial de intendência ele normalmente vai ser chefe de alguma das sessões administrativas que existem no quartel. São elas almoço xarifado, tesouraria, aprovisionamento ou assalque, que é uma sessão de aquisição de estações e contratos. normalmente ele vai ser chefe de uma dessas sessões. Então, assim, já vai ter uma responsabilidade muito grande porque lidar com compras governamentais, com administração pública é uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Eu, durante o meu tempo de serviço, eu fui aprovisionador. O aprovisionador é o camarada que toma conta de, ele é o que provém o alimento para todo complexo, toda unidade, dependendo do lugar que ele estiver, eu servi um comando militar diário. Então, o aprovisionamento em que eu trabalhei, que eu era o chefe, eu não cozinhava. Tem gente que tem essa... Não, o intendente está na cozinha. Não, o intendente coordena a cozinha. Então, você vai coordenar um pelotão de cabe soldado, sargento que trabalha para você, às vezes funcionário civil, você vai controlar as aquisições que você vai ter que fazer para poder prover esse alimento para a tropa, você vai ter que fazer, participar de pregões, né? Então, você vai ter que lidar diretamente com o comandante, porque algumas vezes, algumas vezes, existem festividades, eventos, formaturas, que você vai ter que prestar um tipo de serviço, uma cerimônia para a tropa, entendeu? Então, é uma função, é uma das mais difíceis para mim, né? Até, até sobre essa questão do aprov, né, Breno? O aprovisionador do batalhão, você falou aí, é que normalmente o aprov, ele tem contato direto com o comandante, né? Eu lembro que quando eu era, eu era, eu era primeiro tenente já, eu era primeiro tenente, eu estava servindo no batalhão aqui em Boa Vista, no sétimo bis, e, eu não lembro agora se foi em Imperatriz ou se foi em Boa Vista, mas eu dificilmente via o comandante, né? Porque eu era comandante de pelotão de fuzileiros de selva, eu só vi o comandante quando era para levar algum esporro, né? Quando o Aspira fazia alguma merda, né? E, porra, o comandante está chamando para dar esporro. E tinha um camarada da minha turma que ele era o aprovisionador, né? Ele era o aprov do batalhão. E todo dia ele via o comandante, todo dia ele ia lá com a pastinha dele para lidar com o comandante. E assim, talvez, né? Muitas vezes na imaturidade, por exemplo, na academia, a gente fala mal do cara de intendência. Ah, vai para a tropa para cuidar de rancho. Cara, existe uma diferença muito grande e eu servi no mesmo batalhão que teve a mesma realidade. O batalhão que tinha, tipo assim, no almoço o batalhão comia ração, porque não tinha comida, porque faltava recurso no batalhão e um batalhão onde a comida era muito boa. E não era muito boa porque tinha muito mais recursos, era muito boa porque o pessoal ali, não só o oficial, mas os sargentos, os cabos soldados do rancho, faziam uma gestão muito boa dos alimentos, dos recursos que tinham. E a tropa vira... É outra coisa. O soldado fica motivado, todo mundo fica motivado, sabe que vai comer bem. Então, é muito importante ter um bom serviço de aprovisionamento no batalhão. Sim, com certeza. Uma das funções mais completas para mim é o aprovisionamento, porque ali você vai lidar com o pessoal, você vai lidar com a administração pública, você vai lidar com o contato direto com o Estado maior, com o comandante, muitas das vezes. Eu, para você ter uma noção e para o pessoal também, eu era um primeiro tenente temporário e às vezes eu tinha muito contato com o general, comandante de Itaba Oeste, porque era um rancho subordinado ao comando. Então, muitas das vezes eu, primeiro tenente temporário, ia falar com o general e majores, tenentes coronéis, não tinham contato com o general. Então, assim, como tu falou, o tenente temporário, o tenente de carreira, independente da sua formação e tudo mais, eles vão ter as mesmas responsabilidades na troca e às vezes as pessoas falam um pouco assim, mas tem um pouco de discriminação contemporânea, eu acredito que é o seguinte, em todo lugar, em todas as funções, em todo trabalho, alguma pessoa vai pegar no pé de alguém. Então, pode ser que exista uma pegação no pé, mas eu acho que o respeito que você merece é você que impõe. Então, se você demonstra uma apresentação individual boa, se você trabalha certo, chega no horário, faz a função, corresponde com a expectativa do comando, você às vezes tem mais respeito do que o próprio militar que chega de carreira que não desenrola tanto, que às vezes não se demonstra muito voluntário e tudo mais. Existem diversos tipos de oficiais, então, eu acredito assim, independente se for de carreira temporária, se você demonstrar que merece respeito, com certeza você vai ter respeito. Isso, tanto de cima quanto dos subordinários. E muita gente me pergunta isso, Brano, muita gente fala assim, existe preconceito entre militar temporário e militar de carreira e eu costumo falar exatamente isso, que o respeito se dá pelo que o militar mostra. Se ele for um militar de carreira e ele for lixão, como a gente fala no jargão militar, ninguém vai respeitar ele. Eu lembro, por exemplo, que tinha um capitão, quando eu servia lá em Imperatriz, não vou dar muito mais detalhes, senão quem servia lá vai saber quem é. O cara era chefe de uma sessão do batalhão de infantaria, guerra na selva, só que o cara era um lixo. O cara, tipo, ele era um lixo, um lixo, um lixo completo. E eu, quando cheguei lá aspirante, eu não sabia fazer licitação direito, eu não sabia fazer sindicância direito, bisu de instrução. A gente chega da man cru, a gente chega, a gente não pratica as coisas, a gente tem muita teoria. E eu cansei de pegar bisu com tenente temporário, porque tinha muito tenente temporário bom, assim como tinha tenente temporário ruim, assim como tinha oficial de carreira muito bom e muito ruim. Então, cara, se você é de carreira, se você é temporário, seja um bom militar, seja um bom militar, que você está fazendo o seu nome, o seu nome é muito mais importante do que se você é temporário ou de carreira. E além de a prova, o que você fez mais no Batalhão, Bra? Aí a minha outra função administrativa, eu fui almoxarife também de um complexo, do Comando Militar do Oeste. Eu era da base de administração e apoio, mas eu prestava serviço para o Comando Militar do Oeste. então era um aprovisionamento enorme, que também fui chefe dessa sessão e aí, mais uma vez, exerci esse papel fundamental de controle, de compra de material necessário para a vida vegetativa da OM, contato também diretamente com o comandante, com o fiscal. Então, foram duas funções muito importantes que eu exerci. e uma outra observação dessa é que eu fui em um determinado momento, eu era o único temporário chefe de sessão e essas sessões administrativas, elas passam por uma inspeção anual da ICFX, que é um órgão de controladoria da administração do quartel e a minha sessão no almox teve uma inspeção que a ICFX fez, eu fui a única que não tive nenhuma anotação, então, o comandante me olhava com bons olhos, os demais companheiros, chefes de sessão, às vezes um capitão, um major falavam, pô, Fê, ele passa o bisulado aquilo e tal, como é que tu fez, aquelas planilhas, aquelas coisas, então, assim, você demonstra o respeito que você merece, inclusive com subordinado, às vezes chega tenente tanto de carreira quanto temporária na tropa e quer mijar soldado, quer xingar sargento, quer xingar subtenente e, pô, não é assim que funciona, cara, você é mais antigo, mas o cara tem um, tem 30 anos, às vezes, de experiência, então você precisa do conhecimento daquele cara para agregar a sua antiguidade, sem dúvida, então, eu tive, durante esse meu tempo, eu fui muito bem, bem quisto por todos os meus companheiros, né, graças a Deus, não tive isso, tive um pouco, assim, com algum outro capitão que era bravão e tal, porque eu era de intendência, queria me ralar, mas aí é coisa rotineira que vai acontecendo, inclusive quando chega um aspirante da academia, os caras querem ralar ele o tempo inteiro, né, então, isso é mal. Sim, e essa questão que você falou do trabalho que você fez no Almox, o Almoxarife do batalhão, a gente costuma chamar de Almox, só explicando para o pessoal, o Almoxarifado é o local, o Breno até me corrija se eu estiver errado, ele é o local que gerencia basicamente tudo que existe de material do batalhão, então, fardas, materiais de vestes, materiais de limpeza, tudo passa pelo Almoxarif, né, então, é uma função... A gente fala do alfinete ao foguete, tudo vai passar do alfinete ao foguete, exatamente, e assim, é uma função também muito importante, né, eu lembro que, por exemplo, aqui no Sétimo Bis, né, quando eu estava servindo lá, a gente precisava de alguns materiais específicos para a nossa tropa para melhorar o conforto da tropa nas operações, né, e aí a gente fez todo um trabalho lá de levar essas nossas necessidades para o comando, passou pelo Almoxarif e alguns meses depois esse material chegou para a tropa, então, é muito importante isso, né, porque muitas vezes a gente vê um Almoxarif que não... um Almoxarifado cheio de material que a tropa não usa, né, porque não tem esse contato com a tropa, às vezes o cara que está lá não tem, não enxerga o que a tropa está necessitando, né, e muitas vezes o contrário, né, a tropa precisa de um material e o Almoxarif vai lá e provém esse material, então é muito importante esse serviço também. Sim, e essas foram as funções administrativas que eu exerci na tropa, então, um tenente de entendência ele provavelmente vai fazer uma dessas funções ou uma das outras duas funções que é a tesouraria e salque são funções também mais administrativas ainda, né, uma mexe com o pagamento de pessoal, de diárias e tudo mais, a outra vai fazer as licitações da unidade que ela vai gerenciar os instrumentos de compra que essa unidade precisa ter para poder comprar algum produto, seja ele o que for, seja ele um papel ou seja ele uma viatura que a unidade vai comprar, precisa de uma licitação e quem provavelmente fará essa licitação é o pessoal que trabalha na Salk, é o tenente, é o sargento, é quem for que estiver trabalhando na Salk, então é um cargo também muito importante para quem visualiza entrar no exército e principalmente as mulheres que têm a opção de ir para a intendência serão uma dessas as funções que vocês irão exercer e junto a isso toda a formação participei de praticamente todas as formações de período básico de soldado incorporado no serviço muito obrigatório, curso de formação de cabo também fiz, curso de formação de sargento, acampamento, tirei serviço, então assim, juntamente a isso às vezes você até acumula uma função, você está fazendo sua função durante o dia, durante o expediente, na sessão e à noite você está dando instrução no período noturno, fazendo pernoite, acompanhando um pelotão que vai pernoitar no quartel, então são todas essas funções. Eu lembro que quando eu estava de serviço, muitas vezes, lógico, tinha vezes que não dava para fazer isso, mas à noite, por exemplo, a gente acabava o pernoite ali, aí tem um pessoal que vai fazer as rondas, quem não vai fazer ronda vai para o alojamento e vai dormir. Aí eu lembro que tinha uma tenente temporária, que ela era da Salk, e no momento que ela não estava com a tropa fazendo pernoite, ela estava na sessão trabalhando, porque tem um período do ano que a Salk ela fica enfurecida, porque chega recurso, tem que comprar material, e eu até brincava com ela, falava que eu preferia estar lá indo para a operação lidando com soldado, lidando com tropa do que estar mexendo com aquelas coisas que é algo que envolve muita responsabilidade, envolve muito recurso, inclusive, recurso financeiro, dinheiro, dinheiro público. Então, dentro disso, Breno, lógico, você já falou um pouco, mas o que você acredita que você mais aprendeu nesse seu período em que você passou no Exército Brasileiro? O que você vai levar para a sua vida? Quais as principais ferramentas que você aprendeu, desenvolveu? Porque, pô, você com 20 e poucos anos de idade estava sendo chefe de uma sessão onde passavam milhões de reais em recursos, onde você tinha que lidar com equipe gigantesca de pessoas, onde você tinha que lidar com militares que tinham 25, 30 anos de serviço. Então, eu acredito que isso trouxe muita experiência para você. o que é que isso agregou na sua vida? Então, primeiramente, o que me agregou mais o Exército são os valores. Espírito de corpo, companheirismo, camaradagem, é você... Aqui fora, isso é difícil, cara. Eu tive uma empresa, o militar, deixa eu só deixar um negócio claro aqui, que o militar, ele pode ser dono de uma empresa enquanto ele é militar, se ele não for um sócio majoritário ou sócio administrativo da empresa. Então, ele pode ter parte de uma empresa. E no meu último ano de Exército, eu fiquei seis anos de Exército, eu não completei os oito anos, eu saí antes, então, por opção minha. Então, no meu último ano de Exército, eu tive uma empresa e eu comparava o meu trabalho do quartel e da minha empresa. Aqui na empresa, aqui fora, o pessoal atrasava, não queria cumprir a missão, tinha que ficar pegando no pé, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Agora, no Exército, quando você demonstra que você está junto com a tropa, que você quer trabalhar, quer ajudar, as pessoas, elas são cooperativas, elas se ajudam e no final a missão vai sair. Então, esse espírito de camaradagem, de ajudar um ao outro, isso foi um dos principais motivos que eu aconselho a todos que passem pelo Exército, que tenham, se puderem fazer uma formação no CPOR, faça, se puderem ingressar, ingresse no Exército, seja pela SPSEC, seja pela ESA, seja pelo meio que for. Até o médico, quando ele termina a formação dele, se ele puder passar um ano pelo serviço militar, que o médico também pode passar, é muito interessante, é um período em que você vai praticar atividades onde aqui fora você não pratica, você vai realmente conhecer o Exército pelo que ele é e não por especulações, não pelo que seu avô que se viu em 70 e... em 68 te falou. Então, assim, os valores do Exército que ainda são muito impostos, chegar no horário, apresentação individual, se faltar o serviço você vai ser punido, independente se for um soldado ou um intendente. Então, um compromisso que você adquire lá dentro, a organização pessoal. então, assim, isso, na parte de valores, isso foi o que mais me agregou. Agora, na parte de conhecimentos em que eu tive no Exército, essa parte de compras governamentais, eu quis me aprofundar bem nessa área em como gerir uma licitação, como comprar através de um pregão eletrônico, tanto que às vezes eu brinco assim, pô, está faltando alguma coisa em tal lugar. Eu vejo uma notícia e falo assim, cara, aí a pessoa fala, tem dinheiro, mas não tem onde comprar. Eu falo, cara, imagina eu falando isso para o meu comandante, cara, tem dinheiro, coronel, mas não tem onde comprar. Então, assim, é uma administração pública que fora, que hoje eu vejo que é muito falha e que lá dentro era muito boa, muito cobrada, né? Tinha uma fiscalização muito grande em cima. Então, esse conhecimento também foi muito bom para a minha vida. Os treinamentos... Inclusive, né, Brano, e que inclusive só abrindo parênteses, causa a morte de muita gente, essa ineficiência. A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo lá em Manaus. Lógico, é uma situação bem complexa, né? Manaus é uma cidade, uma capital brasileira gigantesca, que está numa região isolada do país, mas, de certa forma, é uma ineficiência do poder público muito grande, né? E isso passa por gestão de recurso público, que é o que você está falando, que você aprendeu. Exatamente. Então, eu tenho um olhar diferente para essa gestão de recursos públicos, para compras governamentais, tudo mais. E, no demais, cara, a formação militar, tudo que eu conheci, todos os amigos que eu fiz durante esse tempo de casera, todo o compromisso que eu tive sendo um militar, tendo que fazer barba, tendo que estar bem apresentado, andando com um futuro bem engraxado, andando com uma parla decente, sendo tenente tanto dentro quanto fora do exército, é claro que a gente é tenente muito novo, a gente tem grandes responsabilidades, a gente tem um salário que, para a nossa idade, para a nossa qualificação, para a nossa formação, é muito alto. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Muitas pessoas, às vezes, se perdem porque eles não aprendem a lidar com isso, né? Então, é uma experiência única, experiência única de vida que eu digo que transformou a minha vida. Então, tem uma gratidão enorme, muito grande pelo exército. Legal. E, cara, assim, já finalizando um pouco, e mais uma vez agradecendo aqui a sua disponibilidade, a sua presença, né, Breno? Inclusive, eu fiquei bem feliz de conhecer um pouco mais do tenente Breno, que tem uma história bem legal, bem bacana, pessoal que de repente me acompanhava e não acompanha o Breno ainda, acompanha ele aí. A mulherada vai tirar dúvida da entendência com ele lá, que o cara tem muito mais conhecimento do que eu. Queria te pedir, Breno, para, de repente, passar uma mensagem do tempo que você passou do exército e tudo mais, do que você aprendeu, passar uma mensagem para esse pessoal que, de repente, está pensando em ingressar nas suas armadas. Tem muito jovem de 13, 14, 12 anos de idade que me acompanha aqui. Passa uma mensagem para essa galera, cara. Pessoal, eu acho que é o seguinte, se você tem um sonho, Dut, corra atrás, estude, 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 você vai conseguir ingressar. Eu tive a oportunidade de conhecer o exército por dentro, eu tive a oportunidade de fazer parte da instituição do exército brasileiro, eu fui um oficial do exército. Então, se o exército não fosse bom, eu não estaria tentando e sonhando em colocar a minha irmã dentro do exército. Eu tenho uma irmã de 17 anos, para quem não sabe, inclusive, que está fazendo um curso aí desse camarada sensacional, eu estava procurando um curso e eu falei assim, cara, eu preciso achar um curso bom. E o Tiago me deu todo o apoio, toda a atenção, eu entrei na plataforma, vi conteúdo, vi tudo. Então, assim, eu confiei a minha irmã, a vida dela, que ela falou, não, eu quero ser militar. Eu falei, você vai ser, você vai ser, porque se não fosse bom, se o exército fosse isso aí que muitas pessoas falam, eu não deixaria você entrar, mas eu vivi o que é o exército e eu quero que você entre. Então, eu motivei o sonho dela, assim como eu motivo o sonho de todos vocês. Se vocês têm interesse, corram lá, atrás, estudem, porque vale a pena. É uma carreira sensacional. Coloquem na ponta do lápis por qual porta que você quer entrar, se for a SpaceX ou se for a ESA ou se for qualquer outra porta para qualquer outra força armada. Vale a pena. Se você gosta, se você sonha, corra atrás que você vai conseguir e vai realizar. Eu tenho certeza que lá na frente você vai estar muito realizado com a sua conquista, independente da porta de entrada que você tiver. Se você também quiser só fazer uma formação como temporário, fazer um CPUE, alguma coisa do tipo, façam e conheçam. Infelizmente, a gente vive num mundo de polarização em que hoje em dia o exército às vezes tem uma imagem muito denegrida e às vezes de pessoas que nem conhecem a instituição. Mas a instituição, o exército brasileiro, ela é muito antiga e os valores que ela preza para a vida de um ser humano é muito grande. A instituição, o exército, não as pessoas. Então, se você tem um sonho, corra atrás e Brasil, assim, o estudo. Legal, Breno. Eu acho que esse argumento que você deu, ele mata qualquer contra-argumento. Se fosse ruim, eu não estaria indicando, recomendando para minha irmã seguir uma carreira militar. Eu tenho uma irmã que é médica, ela se formou esse ano, mas eu também estou conversando com ela sobre as oportunidades que existem na carreira militar para médicos, não só na carreira, mas também para ser um médico temporário e, assim, se fosse ruim, cara, a gente não ia indicar para as pessoas que a gente ama. Então, Breno, muito obrigado, cara, de verdade mesmo, pela sua dedicação por esse tempo que você dedicou para estar conversando com a gente. Muito obrigado pela confiança também que você depositou na gente em trazer a sua irmã para estudar com a gente. E pode contar comigo para o que der e vier. Desejo sorte para ela. Tenho certeza que sendo orientada por um camarada que passou pelo Exército fica tudo muito mais fácil. E para a galera que está acompanhando a gente aqui, muito obrigado também por terem acompanhado a gente, por estarem acompanhando a nossa Semana Zero que começou hoje e vai até a próxima sexta-feira com lives todos os dias aqui às 19 horas. Então, Breno, muito obrigado mesmo pela sua participação. Tiago, eu que agradeço por satisfação imensa estar falando contigo aí. um camarada que eu queria ter o prazer de ter conhecido antes que, pô, você está incentivando os jovens a fazer parte da história do Brasil, a serem patriotas e amarem a nação acima de qualquer coisa, qualquer pessoa. Então, o que você faz é maravilhoso, cara. agradeço também a oportunidade de ter deixado eu colocar a minha irmã para estudar no seu curso e tamo junto que precisar qualquer visu, que precisar tirar alguma dúvida, qualquer coisa, é só chamar aí que eu estou à disposição. Muito obrigado, Breno. Fica com Deus, hein? Um abraço. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Então, estamos finalizando aqui o nosso primeiro dia da Semana Zero 2021. Como eu falei para vocês, todos os dias, ao meio-dia, você vai ter um vídeo bem legal relacionado ao conteúdo que a gente vai trabalhar aqui no Instagram, lá no canal Coach Militar. Meio-dia, tem um vídeo lá no canal Coach Militar e às 19 horas você vem aqui no Instagram e nós vamos fazer uma live todo santo dia até a sexta-feira que vem sempre com um convidado muito especial. Então, acompanha com a gente. Essa live vai sim ficar salva aqui no Instagram. Eu vi que vocês estavam perguntando. E na semana que vem eu coloco lá no YouTube para de repente você que não acompanhou ela toda ou enfim, queira acompanhar por lá possa também ver através do YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não tem como não ter gostado. Se você quer seguir carreira militar não tem como você não ter gostado dessa live. Acompanha ela desde o começo. Foram muitos bisus aqui com o Breno. E eu te vejo amanhã nesse mesmo horário às 19 horas para a gente continuar a nossa Semana Zero 2021. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Fé na missão. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.